Ela é animal, uma cachorra, uma felina Toda sensual, uma safada é essa mina Olhando de tigresa, pata de camelo Deita e abre as perna, me esfrega o grelo Metendo sem capa, no duro, no pelo Pé de tapa na cara e puxão de cabelo Ela gosta com força e estilo violento Gosta de mordida, eu chego no talento Vai ficar marcada, segura esse petardo Se tá menstruada, é banquete ao molho pardo Dando ordem nessa porra, empina essa bunda Abre a boca, engole tudo, sua vagabunda Ela gosta que xinga, ela gosta que bata Mete feito bicho, ela é gata, ela é rata Na sauna, no chão, na cama e na banheira Jamie grita e acorda os vizinhos com a barulheira Rebola sentando, senta rebolando Chupa com carinho, mama me olhando Dando o que se recebe, ela tá sorrindo Com a bunda empinada, que visual lindo Na rua uma dama, uma puta na cama Me beija na boca e diz que me ama Beijo bom que deixa o batom borrado Ela é toda tarde, eu também sou todo dado De quadro, de frente, de bruxo, de lado Meia nove montaria frango assado Cheia de tensão e das acrobacia Uma atrás da outra, até raiar o dia Cama sutra, ambulante, querendo gozar Senta com vontade, não para de rebolar Deusa Afrodite é essa mulher Ela é a comida e eu sou o talher Alanina Gonzalez e o Ron Jeremy Rebolando toda safada só de lingerie Dois vira latas em busca de prazer Noite gente fica até difícil de dizer Quem aqui é caça, quem é caçador Do nosso jeito sujo a gente faz amor Rebola sentando, senta rebolando Chupa com carinho, mama me olhando Dando que se recebe, ela tá sorrindo Com a bunda empinada, que visual lindo Na rua uma dama, uma puta na cama Me beija na boca e diz que me ama Tchau 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 Tchau